Olá, eu sou Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa O Que Diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba, ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP, em Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Para essa edição, nós vamos conversar um pouquinho sobre um evento que tem tomado as manchetes e boa parte da atenção de jornalistas ao redor do mundo, que é a Conferência COP26. Você talvez não tenha lido muito sobre o assunto, mas com certeza, mesmo que de passagem, já deve ter ouvido a citação deste nome. E é para entender um pouquinho melhor do que se trata e quais são os objetivos que nós temos o prazer de receber hoje no programa o professor Gustavo Assi. O professor Gustavo é docente da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, ele foi pesquisador visitante na Universidade de Oxford e no Caltech, que é o California Institute of Technology. Engenheiro naval e oceânico, formado pela Universidade de São Paulo em 2003, mestre em engenharia mecânica pela Universidade de São Paulo em 2005 e PhD em aeronáutica pelo Imperial College de Londres em 2009. O foco das pesquisas do professor Gustavo está nos fenômenos de interação fluido-estrutura e vibrações induzidas pelo escoamento, mas também desenvolve trabalhos em dinâmica dos fluidos, sistemas oceânicos, geração de energia renovável do oceano e captura e armazenamento de carbono. O professor Gustavo tem especial interesse em comunicação científica, ensino de engenharia, popularização da ciência, relações acadêmicas internacionais, filosofia da tecnologia e interação entre ciência, tecnologia e fé cristã. Professor Gustavo, depois desse pequeno resumo, eu quero agradecer pela sua disponibilidade em participar do programa O Que Diz a Ciência conosco hoje. Obrigado, Fabiano. Eu que agradeço a apresentação, obrigado pelo convite. Prazer poder falar contigo nessa manhã, estando aqui já de volta no Brasil, falando de casa, mas é um prazer conhecê-lo também. Professor Gustavo, para quem nos assiste, acho que é importante nós citarmos o senhor, é um dos cientistas brasileiros, um dos pesquisadores da USP que participou das atividades da COP26. O que é a COP26 e quais são os objetivos dessa iniciativa? É isso, eu sou um dos professores aqui da Escola Politécnica, participo do RCGI, que é o Research Center for Greenhouse Gas Innovation, que é um centro de pesquisa financiado pela FAPESP e fundado também pela Shell aqui na Universidade de São Paulo, que tem a intenção de pesquisar e desenvolver tecnologia para mitigação das emissões de gases de efeito estufa. Tem bastante gente da USP toda e de fora da USP também, mais de 400 pesquisadores se reúnem nesse centro, e bastante gente, inclusive, aí da Exalc, também participando do RCGI. E nós fomos lá, representando o RCGI e os seus projetos, participar da COP26 em Glasgow. COP26 é a Conferência do Clima das Nações Unidas. Então é uma conferência das partes, dos Estados-membros das Nações Unidas, para discutir ações sobre as mudanças climáticas. Você deve lembrar, Fabiano, que a COP26, ou seja, a Conferência de número 26, começou lá com a Rio, lembra da Rio 92, a Eco 92, a primeira Conferência do Clima das Nações Unidas no Rio de Janeiro. De lá para cá, a ONU vem se reunindo com as suas partes para discutir ações, para refletir sobre a mudança climática e também propor ações concretas de reversão ou de mitigação dos efeitos que causam o aquecimento global. Então é uma conferência que reúne mais ou menos uns 200 países lá, por duas semanas, na cidade de Glasgow. Estamos no início da segunda semana, ela ainda vai até a sexta-feira agora de novembro. E é uma conferência que teria, assim, dois grandes aspectos, pelo menos dois. O primeiro é o grupo geopolítico que se reúne lá. A parte geopolítica da conferência reúne chefes de Estado, delegações oficiais dos países, membros, ministros, embaixadores, secretários, que vão assinar acordos, discutindo um nível geopolítico de ações governamentais, o que é que eles podem e devem se comprometer para fazer. E tem um outro lado da COP, que é uma discussão técnica, técnico-científica, que reúne aí a comunidade científica, os observadores, os ativistas, as ONGs, a população de forma geral se faz representada lá pelas suas instituições. Então, eu como engenheiro, um professor aqui, um pesquisador do assunto, fui participar da COP26, mas nós não temos acesso às discussões lá do círculo geopolítico. Nós participamos das discussões técnicas dessa parte, digamos, secundária. Não secundária em importância, mas não é aquela, pelo menos, que aparece na mídia, que você vê as notícias todo dia dos protocolos e das discussões mais intensas. Tem um terceiro aspecto, Fabiano, que é o que está acontecendo em volta da COP. A COP fica num centro de convenções lá em Glasgow por duas semanas, mas a cidade inteira é movimentada por protestos, palestras, debates e reuniões paralelas que aproveitam o momento, o ensejo de todo mundo aí com a COP, para fazer debates nas áreas mais variadas. E nós aqui do RCGI participamos de um desses debates, num evento paralelo, que, olha, em termos de importância e de utilidade, foi tão importante quanto nós temos ido para a COP. Porque nesse debate técnico, que reunia grupos de pesquisa, então aí as partes equivalentes da URCGI de diversos lugares do mundo, nós conseguimos trocar figurinhas, né, fazer acordos e conversas aí para projetos de pesquisa que darão fruto em tecnologias interessantes aí no futuro. Essa é a COP, em poucas palavras. E qual é o recorte da participação do senhor, professor, dentro da sua área de especialidade? Como se deu a participação do senhor? Eu sou um... no RCGI eu trabalho como diretor de inovação e transferência de tecnologia. Então eu estou com um olhar bastante atento em como o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico da academia, ou seja, dentro da universidade, pode ser transferido para indústrias para que virem produtos e ações concretas. Esse é o meu papel primário como diretor de inovação. Agora, eu creio, e o RCGI defende essa tese, que no Brasil, e assim como em outros lugares do mundo, não existe uma única bala de prata, uma solução mágica que vai resolver o problema das mudanças climáticas. Nós dependemos muito de integração de vários setores, principalmente setores industriais. Então a mensagem que eu, particularmente, quis levar lá para a COP era para destacar a necessidade da integração de vários setores industriais no Brasil para conseguir ações concretas de mitigação da emissão de gás de efeito estufa. Se você pensar na vocação brasileira, a gente fala de onde é que o Brasil pode tirar recursos para reduzir as suas emissões. Ora, uso do solo, fim do desmatamento, aumento da eficiência na agricultura e na pecuária. Então, bom uso da agricultura no Brasil, da agropecuária no Brasil, é fundamental. Primeiro, porque ela é gigantesca em escala. E segundo, que tem muita margem para redução de emissões de gás de efeito estufa. Mas no Brasil, por exemplo, nós temos uma matriz energética já bastante limpa por conta da hidroeletricidade. Não tem mais de onde tirar energia hidrelétrica no Brasil. Mas, por outro lado, a nossa matriz já é bastante limpa. Mas a gente tem uma matriz boa e com muito potencial no biocombustível, né? Na produção de etanol, de biodiesel, de combustível sustentável para aviação. Então, tem coisas aí que estão bastante alinhadas com a vocação brasileira. O Brasil tem que explorar todas estas áreas de maneira conjunta. E, para isso, a gente precisa de ações de políticas públicas de nível nacional. Para a gente explorar essas ações de maneira conjunta, para que o saldo todo das emissões brasileiras seja zero, seja neutro ou talvez negativo. E aí, eu deixei de fora um elemento aqui, que é o meu favorito, né? Que é o papel dos oceanos nessa equação energética brasileira. Porque do oceano, das águas profundas lá do pré-sal, que nós tiramos hoje o nosso óleo e o nosso gás, né? Nós levamos uns 30 anos aí para conseguir chegar até as águas ultraprofundas e tirar hidrocarbonetos, ou, portanto, combustível fóssil. O que é que a gente faz com ele agora? Será que nós devemos parar de explorar esse recurso natural que nós tanto necessitamos no país? Dá para, da noite para o dia, decidir que a matriz vai ser verde e, assim, ela vai ficar limpa a partir de amanhã? Não. A gente precisa de uma transição gradual e contínua. E o oceano, ou a exploração dos recursos oceânicos na engenharia offshore, que a gente fala, engenharia fora da costa, é fundamental. Então, usar da infraestrutura de óleo e gás que a gente já tem hoje, sejam as plataformas, os navios, as tubulações, os sistemas submarinos, conseguir capturar carbono que sai do gás metano, por exemplo, e guardar esse carbono em reservatórios geológicos lá em alto mar, no meio do oceano, usar o gás como matéria-prima para geração de hidrogênio, que aparece aí como um novo veículo energético do futuro, usar fontes de energia renovável do oceano. A gente fala muito de energia fotovoltaica e eólica na costa, no continente. Mas a gente não pode esquecer que lá em alto mar você também tem fontes de energia eólica em alto mar, energias de ondas e de correntezas marinhas, que são muito úteis, inclusive para a geração local de energia. Então, resumindo aqui, a minha mensagem principal foi mostrar que o Brasil tem um potencial muito favorável, às vezes maior do que outros países, que tem o desejo, mas nós temos o desejo e as condições de uma equação climática muito favorável. Só que para isso a gente precisa integrar fontes emissoras na indústria de cimento, aço, fertilizantes, produtos químicos, com fontes absorvedoras, agricultura, captura de carbono, utilização de carbono de outras maneiras. Se a gente juntar isso, o Brasil tem chance de ter, de fato, uma matriz ou uma emissão neutra e talvez até negativa. Muito bom. E você que nos acompanha, não saia daí. Nós vamos para um rápido intervalo, mas o programa O Que Diz a Ciência volta já conversando com o professor e pesquisador Gustavo As, da nossa Escola Politécnica da USP, um dos pesquisadores brasileiros presentes na COP26. Não saia daí. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia, quase um por minuto. Para punir o agressor, existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima, existe uma lei. A lei do minuto seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO. Porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Mas como já deu um minuto, é hora de alertar outra mulher. Lei do minuto seguinte. Sua palavra é lei. João gosta de surfar, mas que bem ele perdeu. Ele perdeu a maior onda e na praia apareceu. Ele perdeu a maior onda e na praia apareceu. Ele perdeu a maior onda e na praia apareceu. Viu aí? Bebeu, perdeu. Curta adolescência sem beber. Ministério da Justiça. Governo Federal. Estamos de volta com o programa O Que Diz a Ciência? Hoje conversando com o professor Gustavo Assi, docente e pesquisador da Escola Politécnica da USP, um dos cientistas brasileiros. Participou da COP26. Professor, eu quero tomar agora como base para a pergunta uma afirmação do senhor, na sua última resposta. O senhor falou sobre a questão da necessidade de uma transição, visto que é praticamente impossível simplesmente se abandonar o modelo atual para se adotar a um modelo mais preto. Vamos usar uma expressão conhecida popularmente. É fato que diversos estudos e pesquisas têm indicado aí que nós já alcançamos o que a ciência chama de ponto de inflexão. Como é que o senhor analisa essa questão? Como, então, promover uma transição segura que não vai gerar grandes impactos em outras áreas como a economia, tendo que aparentemente nós já estamos aprazados? Fabiano, esse ponto é o mais crítico no momento e talvez seja o ponto mais evidente das discussões lá da COP26. Com o último relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é a comunidade científica avaliando a situação, nós não temos mais dúvidas de que a ação humana tem efeito no aquecimento global. E nós tivemos um pouco mais de noção do efeito que a gente causa, ou do tamanho do problema, para dizer assim. E a outra conclusão é que nós estamos atrasados na mitigação das nossas emissões, se é que nós queremos alcançar as metas estabelecidas lá no Acordo de Paris em 2015. Então, a questão do tempo é muito importante. Todas as partes sabem que é preciso reduzir, mas não adianta demorar demais, tem que reduzir rapidamente. Nós precisamos de ações concretas em curto espaço de tempo, o período de tempo. Então, quando um país anuncia que vai se tornar neutro nas emissões, de acordo com a sua estratégia, em 2050, o outro em 2060, o outro em 2070, a luz amarela começa a acender novamente. Ou seja, o tempo está muito longo. E se nós demorarmos para atingir neutralidade de emissões, o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera vai fazer a temperatura chegar no limite de degradação do meio ambiente. Ou seja, o limite crítico. Então, nós precisamos de ações concretas e mais rápidas, de forma mais acelerada. Porém, não dá para fazer isso instantaneamente. Até porque há muita diferença social e econômica ou de desenvolvimento entre as partes que participam das Nações Unidas. Você vai comparar, por exemplo, a situação da Noruega, que consegue declarar, decretar, que a partir de 2030 não haverá veículos de combustão interna circulando nas suas ruas, apenas veículos elétricos com geração de energia limpa. Como é que o Brasil poderia tomar, por exemplo, uma medida dessa de eliminar todos os caminhões e carros e todos os veículos que emitem gases de emissões de efeito estufa em nove anos a partir de agora? Então, é muito irreal dada a nossa situação. Agora, isso não significa que as nossas ações, então, serão muito lentas. Elas precisam ser rápidas, mas com o foco adequado. Então, nós precisamos encontrar as áreas, os setores da vocação brasileira onde nós conseguimos reduzir as emissões de maneira mais rápida e eficiente, mas ainda levando em conta o desenvolvimento econômico e social necessário, né? Vamos pegar o caso aí da exploração de óleo e gás do pré-sal. O Brasil depende da extração de óleo e gás lá do pré-sal para sua matriz, principalmente de transporte. Se nós queremos reduzir as emissões, mas ainda fazer uso do óleo e do gás que saem do pré-sal, uma resposta muito simplória seria não, fecha qualquer exploração, pare de tirar óleo e gás lá do pré-sal. Se nós pararmos de tirar óleo e gás do pré-sal, a economia do Brasil quebra, a gente entra em colapso. Agora, e se nós conseguíssemos tecnologia para, tirando gás e óleo do pré-sal, guardar o carbono que sai dessa fonte? Por exemplo, se eu separo o metano, que é CH4, pego o hidrogênio do metano, ali tem bastante energia, e guardo o carbono, por exemplo, na forma de CO2, dióxido de carbono, injetado em reservatório geológico, eu posso continuar tirando o gás lá do pré-sal, usando a energia que vem do hidrogênio, mas guardando o carbono, que é um gás de efeito estufa, o CO2 no caso. Agora, eu preciso de outra fonte de energia para separar essa molécula, para poder produzir o hidrogênio? Ora, aí a gente tem que olhar para as energias renováveis. A gente pode desenvolver tecnologia que pegue energia eólica offshore, ou solar, para separar ou reformar esse gás, a ponto de termos energia útil, transportável, na forma de hidrogênio. Então, reduzir as emissões não significa necessariamente parar de explorar os recursos que nos sustentam, mas significa explorar esses recursos de maneira eficiente e de baixa emissão. Então, o Brasil precisa, não recuar no desenvolvimento ou recuar no uso da tecnologia. Não. O Brasil precisa de mais tecnologia para que a gente possa continuar utilizando as fontes que nos sustentam agora e entrar numa transição econômica e socialmente sustentável. Uma transição que não seja sustentável quebra o nosso país. Ela tem que ser rápida, mas ela tem que ser sustentável. Por isso, uma transição energética e não uma mudança da noite para o dia. Agora, na leitura do senhor, enquanto cientista, pesquisador, que participou, inclusive, presencialmente lá das atividades na Escócia, quais são os grandes empecilhos para que se alcance um amplo entendimento no sentido de promover de forma efetiva essas reduções necessárias? Fabiano, primeiro assim, o primeiro empecilho que havia, eu acho que era a confirmação científica. Esse já não existe mais. A certeza de que nós precisamos fazer alguma coisa porque nós somos a fonte do problema, ou seja, a atividade humana é a fonte das emissões. Nós já não temos mais dúvidas, quando eu digo nós, eu falo humanidade, porque a ciência hoje nos mostra que é de fato a ação humana que causa o aquecimento global. Então eu tiro da mesa a questão científica. A questão tecnológica seria o segundo ponto. Será que nós temos tecnologia desenvolvida para conseguir reverter ou mitigar essas emissões? E há alguns anos atrás, talvez lá na última COP, que foi a COP25, o mundo estava assim, peraí, mas que tecnologia que nós precisamos? Agora, nós já temos uma boa ideia do mapa tecnológico. Nós já sabemos que dá para tirar, por exemplo, hidrocarbonetos, mas guardar carbono. Já sabemos como guardar carbono, quanto custa guardar esse carbono, como capturar o carbono já emitido. Por exemplo, no caso brasileiro, como ir numa planta de produção de etanol, numa planta de produção de fertilizante e conseguir capturar o CO2 emitido na fonte, onde ele é concentrado, e guardar esse processo de modo que o ciclo de etanol seja negativo em emissões. Então, a tecnologia avançou muito e ela avança muito e muito rapidamente. Eu tenho certeza que daqui dois, três anos nós já daremos passos largos e a tecnologia já está pronta ou quase pronta para ser implementada. Então, eu também acho que avançamos muito bem aí. Mas o terceiro aspecto é talvez o gargalo, que são as ações políticas, regulamentando o setor. Nós precisamos de ações que regulamentem o uso dessas tecnologias no Brasil e no mundo. Precisamos de ações internacionais, geopolítica internacional, regulamentando os créditos de carbono, porque nem todos os países conseguirão reduzir as suas emissões imediatamente, mas aqueles que conseguirem podem vender créditos de carbono e mantendo, então, o seu desenvolvimento sustentável através de recursos vindo de outros países que estão queimando combustível fóssil, por exemplo. A gente precisa também de ações nacionais. O Brasil se compromete com algumas das suas ações, ele diz que vai fazer alguma coisa. Nós precisamos agora saber como. Então, enquanto o país, tanto comunidade científica quanto governo, tem que dizer agora e trabalhar juntos para falar como é que o Brasil vai conseguir eliminar o desmatamento até 2028 ou se tornar neutro em emissões até 2050. Como que a gente vai fazer isso? E, talvez, no nível mais alto, aí nós precisamos de compromissos que sejam internacionalmente reconhecidos. A gente passa e vai passar por instabilidades nesse assunto e você deve lembrar que o presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. isso foi um abalo bastante forte na COP e nas ações de mudança climática. Agora, o presidente Joe Biden volta com os Estados Unidos para o Acordo de Paris. Então, um dos maiores emissores e maiores desenvolvedores de tecnologia do mundo estão de volta no campo de batalha. Entraram no jogo novamente. Então, ações políticas sejam em escala nacional, que é o nosso caso do Brasil, precisam ser muito mais transparentes, declaradas e muito mais ousadas, exigindo tecnologia e regulamentando o seu uso. E, por último, então, ações internacionais de reconhecimento e compromisso internacional das partes. e, por último, nós já estamos chegando ao final, mas eu não poderia encerrar o programa sem lhe fazer uma última pergunta. Enquanto pesquisador, especialista e, acima de tudo, enquanto ser humano, quais são as perspectivas para os próximos 10 anos? O que o senhor vislumbra a partir de tudo aquilo que viu e ouviu? Fabiano, aí é uma pergunta que é bastante até filosófica, o que a gente enxerga e espera disso. Talvez a nossa geração não estará aqui para ver a consequência, seja ela boa ou ruim, das medidas que estão sendo tomadas agora. Mas eu voltei de lá com uma sensação bastante positiva e animadora. Talvez a COP anterior, a COP25, ela tenha sido um balde de água fria, estava todo mundo ansioso para o que viria depois. A COP26 já entra numa esteira de muito desenvolvimento tecnológico e de, agora, compromissos mais claros. Por quê? Porque o problema ficou muito mais grave. O mundo acordou para essa realidade e aí, talvez, a gente puxe um pouco para o nosso dia a dia. A pandemia de Covid-19 mostrou nossa fragilidade, como que um evento fora da espécie humana no nosso ecossistema pode ter efeito na nossa rotina e na maneira como nós vivemos. Imagina se a gente considerar uma pandemia climática que pode mudar a maneira como a humanidade vive, não por dois anos, mas por gerações que virão por aí. Ou até de maneira irreversível. Imagina as perdas de ecossistema, as perdas de espécies que a gente pode ter, de biomas, por conta de aquecimento global, que vai ser, vai caracterizar um novo mundo que a gente não conhece. Então, esse medo, esse assombro, ele mexe com o ser humano no nível individual e reflete, de certo modo, nas instituições, sejam governamentais ou até privadas. Mas a minha leitura, a leitura da atmosfera, lá da COP26, ela era, de certo modo, bastante positiva. Houve muitos puxões de orelha, por parte de alguns governantes, a gente até ouviu o ex-presidente Barack Obama, discursando agora no início da semana, puxando a orelha. Vimos aí discursos de figuras públicas, o Papa, líderes religiosos, todo mundo falando o mundo tem que agir agora, não há outra solução. Então, nunca houve uma pressão tão forte, tanto da sociedade civil, um entendimento mais generalizado de que o problema é real. Então, agora, a gente espera que o tabuleiro de xadrez geopolítico consiga avançar nesse jogo. Talvez eu seja um otimista para vários aspectos da minha vida, mas eu, como um produtor, um desenvolvedor de tecnologia, volto de lá com uma nota bastante positiva, esperando essa resolução geopolítica pedir a tecnologia para ser utilizada. E espero que ela esteja pronta para quando isso acontecer. Nós partilhamos dessa esperança. Professor Gustavo, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O Que Diz a Ciência? Obrigado, Fabiano. Foi um prazer. Conte comigo quando precisar. Um abraço. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição. Lembrando que suas dúvidas, críticas, sugestões, comentários estão sempre muito bem-vindos. Escreva para nós através dos nossos perfis e nas redes sociais. Tudo o que produzimos é feito para você. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau, tchau.